Fala pessoal, todo grande fã de filme e série gosta de uma coisa chamada easter egg, ovo de páscoa na tradução literal. Nos Estados Unidos os ovos de páscoa são escondidos e as crianças procuram nessa época do ano, faz parte da cultura norte-americana. Mas na cultura geek significa referências em filmes e séries. A Pixar, por exemplo, é a empresa que mais investe em easter eggs. Todo mundo já viu pelo menos alguns desses easter eggs escondidos. Aliás, a própria empresa já divulgou um vídeo exclusivo divulgando os easter eggs mais famosos. E esse é o tema do programa de hoje. Nós escolhemos os 10 easter eggs mais legais dos filmes e das séries e trouxemos pra você. Chega mais! Vamos começar com um easter egg bem facinho da série The Big Bang Theory. Você já reparou nos quadros que os nerds escrevem durante a série? Pois é, ao longo de vários episódios, fórmulas científicas são escritas pelos personagens para ilustrar as cenas. Acontece que todas elas são reais. O trabalho de escrevê-las é desse cara aí, David Salzberg, professor de física e astronomia da Universidade da Califórnia. É ele quem fornece as informações que os roteiristas usam para fazer as piadas cientificamente corretas. Ele diz que a ideia da série é entreter e não educar, mas isso não impede que os fãs também fiquem um pouco mais inteligentes. The Big Bang Theory é uma série sobre nerds e então tem easter eggs espalhados por todos os lados, inclusive uma menção à série The Flash, inclusive a atração da DC tem menção à série The Big Bang Theory. Em The Flash, o personagem Cisco Ramon usa diversas camisetas com referências a filmes e séries. Em várias ocasiões ele usa frases de The Big Bang Theory e até o famoso slogan Bazinga, usada por Sheldon Cooper. Sheldon, por sua vez, já mostrou diversas vezes na série que tem uma afeição especial pelo Flash. Na série The Mentalist, o personagem Patrick Jane tenta capturar um serial killer chamado Red John ao longo de várias temporadas. O problema é que a lista de suspeitos é bem interessante. A lista dos suspeitos de serem Red John durante a sexta temporada de The Mentalist continha diversos nomes que iam sendo descartados ao longo dos episódios. Acontece que ali não tinha pista nenhuma e não dava pra gente descobrir quem seria o provável assassino, já que os nomes eram de membros da equipe de roteiro e produção da série. E esses mesmos nomes apareciam nos créditos finais. No filme Batman, aquele de Tim Burton da década de 80 tem um easter egg bem legal, já que é uma participação especial bem bacana. A cena onde aparece o jornalista Alexander Cross, alguém entrega pra ele um desenho mostrando uma sátira, uma caricatura do Homem-Morcego. Acontece que essa caricatura está assinada por nada mais, nada menos, do que Bob Kane, o criador do personagem do Batman, que fez a caricatura especialmente para o filme a pedido de Tim Burton. Steven Spielberg e George Lucas são dois dos maiores diretores de cinema do mundo. E além da amizade que existe entre os dois, eles gostam de ficar cutucando um ao outro, colocando easter eggs do amigo no próprio filme. E tem dois que ficaram bem famosos. O mais famoso é do filme ET, O Extraterrestre, quando Elliot tira o alien de casa e eles passam por uma criança vestida de mestre Yoda, que o ET fica muito agitado tentando fazer contato com o garoto. Isso gerou uma teoria na época que afirma que o ET seria um mestre Jedi e por isso conseguiu usar a força e levitar as crianças nas bicicletas em uma das cenas mais icônicas do cinema. Aí foi a vez de George Lucas comprovar essa teoria em Star Wars Ataque dos Clones durante uma cena da reunião do Senado, ETs do filme de Steven Spielberg fazendo parte do universo de Star Wars, o que só reforça a teoria do easter egg anterior. Talvez você leve um tempo para conseguir lidar com isso, mas é isso que as evidências apontam. E a criatividade só vai aumentando. Teve uma série que levou três anos para justificar uma piada, um easter egg usado na série. E eles utilizaram o personagem Beetlejuice, interpretado por Michael Keaton, no filme Os Fantasmas Se Divertem. Nas últimas três temporadas da série Community, os roteiristas usaram a palavra Beetlejuice em três scripts separados ao longo de três temporadas. Na última é exatamente o que deveria acontecer quando você diz o nome do fantasma três vezes e ele simplesmente aparece ao fundo de uma das cenas. Quem perdeu, perdeu. E que tal colocar um ator famoso para fazer um easter egg num filme e usá-lo por apenas dois segundos? Foi o que aconteceu nesse filme. E como pagamento, esse ator exigiu apenas uma xícara de café. Em Deadpool 2, o personagem Vanisher é um super-herói que tem o incrível poder de ficar invisível. Porém, logo na primeira missão da X-Force, o cara morre eletrocutado e assim tem sua cara revelada. Simplesmente é Brad Pitt, em uma atuação relâmpago de apenas o quê? Dois segundos? No filme Kill Bill Vol. 1, a personagem de Uma Turman é conhecida apenas como a Noiva ou a Mamba Negra. E o nome dela nunca é revelado no filme de Quentin Tarantino. Apenas no segundo filme é que o nome da personagem é revelado. Certo? Acontece que Quentin Tarantino divulgou sem querer ou colocou como easter egg o nome da personagem revelando no primeiro filme. Em sua busca por vingança, a personagem de Uma Turman vai ao aeroporto comprar uma passagem para Okinawa para matar a personagem de Lucy Liu. Acontece que na passagem aérea está o nome da personagem, Beatriz Kido, que só tem o nome realmente revelado na continuação. E pra fechar o nosso vídeo, um dos easter eggs mais legais e que vai mudar a forma como você vê o filme Os Infiltrados, aquele estrelado por Jack Nicholson e Leonardo DiCaprio. Acontece que o diretor Martin Scorsese resolveu marcar com um X todos os personagens que iriam morrer no filme. Assim mesmo, descaradamente. Todos os personagens que têm os minutos contados no filme levam um X em algum ponto do longa. E todos eles morrem. O X, segundo o diretor, era de propósito mesmo. Era simplesmente uma forma de mostrar que os personagens estavam marcados para a morte. E essa referência vem de muito antes. Scorsese tirou do filme Scarface, mas a primeira versão, de 1932, onde todos os mortos tinham um X de marcado para morrer. Demais, né? Tem muita coisa legal nesses easter eggs. Se você gostou, dá aquele joinha e também assina o nosso canal. Não se esqueça. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho